Salve rapaziada, estamos aqui hoje, passou data FIFA, passou seleção, não tem nada, hoje quem joga a seleção do nosso tricolor aqui em busca da primeira vitória fora de casa, voltou o Brasileiro 10 dias, estava com saudade? Estava com saudade, mas é aquilo, sempre quando o São Paulo para, por algum motivo, tem aquela... É hoje, mas contra o Orival, nós toda vez que estamos voltando da data FIFA, a gente ganha o jogo, a gente ganha o jogo também, tá bom? Ah, hoje é hoje, vem a vitória, vem a três pontinhos fora de casa, vamos se livrar da zona de rebaixamento de vez, não estou preocupado, mas é isso, rapaziada, não se esqueça, se inscreva no canal aí, comenta, deixa o like, e é isso, bora lá, bora pro vídeo, valeu, vamos! Olha lá, ele tá rasgado, golaço da priva, maluco do céu! Mano, olha o que o cara catou! Deixa eu falar pra você, só vejo o go assim, quando eu tô olhando uns vídeos na internet, e eu vejo o Zidane cruzando a bola, o Roberto Carlos chutando de primeiro, só vejo o go assim, o São Paulo, mais uma vez, tomando um golaço! O cara acertou um chute belé da vida, mas vai tomar banho, o cara tá sozinho no escanteio, sozinho, sozinho, com condições de pensar no que vai chutar, no que vai fazer! Ele podia ter dominado, o Socorro tomou um golaço, mas caralho! Olha isso, vai tomar banho! O cara tá sozinho, bora, mó liberdade, liberdade, solidão, caralho! Sério, louco, olha isso, olha o que é isso, olha o golaço, vai tomar o golaço, tá aí, rola! Bom, começou o jogo que eu falei pra vocês, o São Paulo gosta de ajudar os times que tá lá embaixo, E nós tá lá embaixo também, caralho! Não, mas assim, tá abaixo da gente! Não, tem que, mano, parar com esse bagulho, o Campeonato Brasileiro tem que voltar a ficar lá no topo, caralho! Vai jogar fora de casa, não vai ficar bolado, pô! E não ganhando, você vê o jogo aí, o São Paulo jogando, vai pra fora! Ô, mano, o cara tá sozinho, mano! O cara acertou, o chute, acertou, mas o cara tá sozinho no escanteio, bô! Poder dar um vale, voleiro, dominar, fazer o que for, mano! Vai contar com a sorte? O cara teve a sorte, mandou no ângulo! Ah, tomar banho, mano! Volta a data FIFA, pelo amor de Deus, caralho! Dez minutos... Um dos gols mais bonitos do campeão! Ah, certeza! Agora, filho! Ah, pera que cruzamento vagabundo, mano! Pô, tá vendo que não tem ninguém lá! Tem dois caras, ou você coloca ali perto dos caras ali e dá, ou não faz o cruzamento, cara! Porra, mano! Pô, mano, é revoltante, né, mano? Pelo amor de Deus, mano, vai se ferrar, tio! Ah, mano, isso é louco! Mistura! Bate pro gol! Ah, mas desse jeito aí, não vai pra lugar nenhum! Puta que... Ah, mas você quer que o cara serve uma... Escalação... Graça! Ah! Cadê? Cadê os caras que estavam jogando, porra? Ah, mano, não tem... Não sei, mano! Pô, não, o time acabou de ser campeão, porra! Não é possível que não tenha um espírito aí dentro hoje com vontade de ganhar, cara! Porque pelo que eu tô vendo aí, tá pior que a seleção, mano! De ontem! Meu Deus do céu, cara! Eu sei que o São Paulo foi campeão aí, mas... Não, levanta a mão pro céu! Essa escalação aí pra mim já tá... Já deu o que tinha... Tá, não faz tempo, não dá mais não, mano! Agora! Cruz da mente! Vai! Ah, vai tomar no banho! Ah, vai ser ferrante! Ah, vai tomar banho! Pô, mano, é cheio da bola! Cê tá sozinho, cara! Sozinho! Entendeu? Goiás sozinho, o cara vai num colar, senhor! Você sozinho, Luciano! Não sabe chutar uma bola! Olha o jeito que o cara vai chutar, cê já vê que vai errar! Ah lá! Ah, tô tozinho! Aí, olha, aplaude! Sabe o que é isso? É falta de responsabilidade! Porque quando cê vê que o cara tem responsabilidade, tem compromisso, quando o cara me erra um gol desse, o cara abaixa a cabeça, o cara fica puto, o cara chuta o chão! Olha pro céu! O cara olha pro lado, vai lá, vai esconder ele, pô, não sei o que! Mas não! Dá uma risadinha! Tão perdendo! Do último colocado, caralho! Não é o último não, mano! Que seja! Tá lá, beirando, mano! Mano, é possível que os caras do Guedes vão aguentar essa marcação intensa aí o jogo inteiro ou não, mano? Marcação! Não, mas... Não, mas... Olha lá, tomou a bola! Tomou a virilha! Tomou a bola! Tomou a marcação! Tomou a bola que é um jogaço, mano! Tomou a bola que é um passe, cara! Faz atenção! Toda vez que o cara acorda, os caras acompanham, o cara... Mas isso é um passe pro botebol, viu? Isso é um passe pro botebol! Você tem onde, quando você não tá com a bola, você vai atrás da bola pra recuperar a bola. É a bote! Agora o São Paulo é a passe, cara! Não, você é louco! Olha, quando o São Paulo... Presta atenção! O cara acabou de falar... O Nestor errou o passe! O Nestor tá sozinho! O Nestor conseguiu errar o passe! Olha só, os caras tá sempre... Quando o São Paulo avança com o ataque, os caras tão marcando de três, três caras marcando... E por que que o São Paulo não faz isso? Olha lá, se liga, o cara que passa vai dominar a bola agora. É dois caras lá, é dois caras ali! Tá bom, mas é normal, mas por que que o São Paulo não tem essa mesma intensidade? Eu não vou discutir futebol com você, não. Vai te falar do meu time! Olha lá, o São Paulo não tem a mesma intensidade na marcação, cara! Não tem a marcação nenhuma, nada! O Nestor acerta um chute aí, né? Até o Lucas já tá na... Cê é louco, o Mosca, foi merda! Aí tá na meia pilha! Mano, é inacreditável! Ô, o cara vai fazer um passe, uma tabela rata, o cara pega a bola aqui do lado direito, vai levando a bola até o lado esquerdo, outro lado, e é um passe, viu? Mano, é inacreditável! Eu tô aqui agora, há uns dias atrás eu tava aqui, gritando campeão, e hoje eu tava aqui, tendo que ouvir essas coisas, ó, porque essa merda desse time tá fazendo essa lambança em campo! Cê vai ver! Ah! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Hoje ele não quer fazer nada! Não! Só no São Paulo! Ó, vai cair! 48 minutos de... Esse? Quase! Quase! Quase que o São Paulo, mano, é renda fixa! Os caras aí que tão fazendo renda fixa, mano, não é possível, cara! Não ganhar fora de casa! Não, o Cacá dá um passinho desse aí, sem vergonha! Não, vai tomar banho, cara! Vai ter que fazer a cirurgia de zumbi! Mano! O cara tomou a bola, o cara tomou a bola, ele parou! O cara tomou a bola e parou! Ah, mano, para ali! Para! Para! Que grossa! O cara parou, tio! Ah! Pelo amor de Deus, cara! Ah, não! Não, não, não! Tem coisa aí! Hoje tem coisa! Hoje tem coisa! Mano, o cara perdeu a bola e parou, filho! Ah, vai se ferrar, tio! Ah, vai tomar banho! O Bernardo, você tem que matar a jogada! Ah, vai ser errado, tio! O cara toca a bola sozinho no meio-campo, caralho! Toca a porra da bola! Quer ficar fazendo graça, não tem qualidade! Tenta vibar, faz a bola! Para, caralho! Olha o que o Maurício fez, ó! Perdeu a bola, correu isso, mano! O jogo parou! Não foi falta! Não foi falta! Quem ia fazer a falta? Não, 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 não! Ah, lá, mano! Vai, cara, mano! Botaram o cara também! Vai, cara! Olha lá, mano! Olha lá, mano! Mano, mano do céu! Não, mano do céu! Dá no cara aí, ó! Mano, não! Não ia ser expulso, entendeu? Cara, eu não tenho paciência, cara! Mano, o São Paulo foi campeão, a gente tá feliz, sem comemorar nada, estamos felizes! Mas, elequinhas... Mano, não dá, cara! Vai pro terceiro ano brigando pra não cair, caralho! Não ganha de ninguém fora de casa, porra! Não dá um chute no gol! O Goiás tomou seis aí do Maria, caralho! Porra, mano! É isso que me revolta, cara! Pô, futebolzinho safado, mano! Pragmático! Eu tô aqui de lado, cara! Acabou, mano! Ganha a bosta de três jogos e aí vocês entram de férias, caralho! Agora não fica falando que o torcedor passa raiva e preocupado num ano que ela passe maravilhoso! Eu tô falando! Só calminha! Porque vai pegar a Grêmio, vai pegar a Palmeiras, a tabela de São Paulo é uma das mais difíceis pro final do campeonato! Acorda! Acorda, cara! Não ganha de Goiás, caralho! Vai ganhar de quem? Vai, Rafael! Tu azora pra sair do gol, Rafael! Ah, para, tio! Ô, mano! Dava pra ver que era pra ter ido na bola faz tempo, cara! Se o cara tivesse chutado... Ah, mano! Pelo amor de Deus, cara! O Tinha não alcançava não, tá? Beleu? O Oberaldo não alcançava não. O cara deu... Beleu? Ele deu uma cavada! Se ele dá um tapa mesmo, já era. Tá. Ai, o cara nem pegou ainda. Vai, bate no gol logo. Chuta alguém no gol! Chuta alguém no gol! Mano, por que não... Não tem um cara que tem uma visão? Ele fala, mano, vou ali no segundo palco, se a bola passar... O que eu vou fazer? Filho, agora, ó! Chuta no gol, velho! Ó, pra mim, assim, ó, pra mim. Abriu aqui do lado esquerdo, já tenho que correr na segunda... Porque o cara fala, mano, se ele cruzar e ninguém conseguir alcançar, eu vou estar lá. Mas não é possível que não tenha um que tenha esse feeling, cara. Mas isso é básico no futebol hoje em dia. Antigamente, não. Antigamente, o cara falava, não, pô, o cara sabe se posicionar. O cara tem, como é que fala? Dentro da área ali, o que eles falavam. Faro. É, o cara tem o faro e tal. O cara tem, né, as manhas ali dentro da área. O cara domina. Mas hoje é básico. Isso é básico. Bravo, Mara, hoje. Pessoal, amor de Deus, cara. Desde o primeiro tempo. Um jogo, um juiz, um gandula. Escoletor, Altigo Costa, Vinícius. Agora tá lá no banho, cara. Pô, não é possível, cara. O que é isso, mano? Vinícius teve a chance no terceiro do Goiás. O cara cai sozinho, mano. Pelo amor de Deus, acaba a juizar, mano. Acaba com 30 minutos mesmo, cara. Aí é um favorzinho pra nós, porque... Tem condição, né? O Vasco, o Goiás. O Vasco já tá cinco gols na bola. Não, então. Bem, porque esse time aí, ó. Esse time aí, ó. Não atrapa, ó. Ia ser contra. Isso é louco. Tá mais fácil São Paulo tomar o terceiro do que... Não, de sair da dívida, comer de segundo tempo, que a gente sabe. Foi muito mais fácil São Paulo tomar o terceiro. Tomar o terceiro do que fazer um gol. Do que dar um chute no alvo. No alvo. Contra o Bremer. Quer covar o jogo? Esse caso não conta o Bremer? Primeiro chute perigoso. Aos 46 e o segundo tempo. A gente é uma ponta do dia. Mas como não é o dia? Com mim? Ela tem uma boa. Não é o dia não, filho. Esperar 90 minutos pra dar um chute na direção do gol. Não é o dia não, não é o dia não. É falta de qualidade mesmo. Olha lá. Aí, toma um terceiro agora. Fica enrolando pra acabar. Tomar banho, Juiz. Cabe isso aí, cara. Cabe esse sofrimento. Cara, é um sofrimento que a gente não merecia passar. Futebol vergonhoso, cara. Porra, mano. Já, mano, São Paulo vai brigar pra não cair. O cara é culpa desses caras que não botam na merda na cabeça. Que tem que ganhar jogo fora de casa. Não ganhou do Vasco, não ganhou do Goraes, não ganhou do América. Porra, time... O time que tá lá embaixo tá chegando no São Paulo, cara. Aí, de novo, a gente vai ficar aqui sofrendo no ano que tinha tudo pra ser meu. Top? Ah, mano, eu não tenho mais paciência, cara. Puta que pariu, mano. Falta quantos jogos que tá acabado lá, hein, mano? Nossa. Puta, não dá, mano. Não vai aguentar mais os dez jogos, não, cara. Não aguento. Que é três anos batendo a teca desse futebolzinho. Foi campeão. Foi, mas, mano. Não dá. Se ligou. Gosta, cara, de sofrer, mano. Ó, se alguém tiver aí um contato do Casares, do Rival, fala pra eles pra voltar. Quando voltar no CT da Barra Funda, a apresentação, reunir todo mundo no campo e falar pra eles. Meu, deixa eu falar pra vocês. Vocês não são ninguém ainda. Porque tem que falar, porque os caras acham que ganharam a Copa do Brasil e viraram o rei. Acham que viraram o rei, viraram o ídolo. São os bambambã. Porque eu vou falar pra você. Futebolzinho apresentado hoje de péssimo nível. Jorar, mano. Péssimo nível de time que tá brigando pra não cair. Isso, o Paulo tem que mudar. Tem que colocar na cabeça dos caras que não é férias. Esse título aí, quem mereceu foi a torcida. E não jogadores. E tirar o time dessa situação, cara. Porque o ano que vem a gente tem que vir melhor. Tem que melhorar, tem que trocar esse time todo. Pelo amor de Deus. É nóis, tamo junto.